E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, como vocês estão vendo, uma telinha aqui do lado, a gente vai assistir mais uma vez aquelas novelinhas criadas por fãs do GTA V que são situações dentro do jogo em que poderia acontecer, mas que realmente no jogo original, digamos assim, não aconteceu que é o que acontece depois da morte do Michael, e basicamente esse vídeo, como eu sempre falo, é um vídeo que eu já fiz aqui no canal, aí um gringo fez, só que de uma maneira bem mais legal porque ele não usa a fala e ele sabe mexer, mano, nos mods de uma maneira que você fala assim, cara, isso aqui realmente é real, vocês vão assistir o vídeo é, tem uns 3 minutos, mais ou menos, é curtinho, e o que o Franklin está fazendo na casa do Michael com o Amanda, cara lembrando que esses são os vídeos meio daquele jeito e tal, deixa o seu like, me segue nas redes sociais, está aí na descrição vou dar o play aqui, como disse pra você, curtinho, a gente vai ver aqui, vai reagir junto e eu tenho muita vontade de continuar fazendo esses vídeos, só que falta ideia bora, olha lá, o Trevor está indo na casa do Amanda porque, ó, o carro do Franklin está lá bom, como vocês sabem, né, um dos finais do jogo, que eu não recomendo você fazer ainda mais se você quiser fazer o 100%, é matar o Michael ou o Trevor, né ó o cachorro, eu estou escutando o cachorro do Franklin latindo, olha isso, mano, o cachorro não, mano, olha, olha a criatividade desse cara, velho, olha a criatividade desse cara eu vou parar aqui pra comentar isso aqui você viu que o cachorro do Franklin estava lá na porta da casa do Michael ali tentando entrar porque o Franklin está lá então ele meio que achou estranho, peraí, como assim, o carro do Franklin aqui, o cachorro dele está acontecendo alguma coisa estranha, bora, vamos dar o play aqui eu me amarro nesses vídeos, cara, não tem como não gostar, cara, é muito bom vamos ver será que está fechada a porta? de dia ainda, olha lá, o Trevor, ah, está aberto olha lá, olha lá, olha lá olha só, está tipo que nem o tenista, aquela missão lá que você vai recuperar o carro olha, tem diálogo e tudo, ó olha lá, mano, está beijando olha lá, let's go chama pra onde? ó, o Michael morreu, né, mano a vida tem que seguir, né, cara, não tem? olha o dinheiro ali, ó do, do, do a bolsa do, do, do assalto que eles fizeram no Union olha lá olha lá caraca, ali na foto do Michael morreu tô falando que o bagulho é perfeito, mano fica muito bom, tá ligado, velho eu estou desculpando nossa, nem liguei a luz de novo, velho olha lá, o hippie do que isso, cara não, 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 não não, não, disturbe não incomode, uma coisa assim olha, elas olha isso, cara ó, Patrícia ué, nossa, cara a Trace está aqui peraí, peraí, peraí deixa eu voltar essa cena aqui, mano caraca que zona que virou a casa do Michael, velho ó, a Amanda estava com o Franklin né, eu estava tirando foto ainda olha isso aqui, ó ó e a a a a Trace estava com o outro cara tava com o cara dentro do quarto, mano olha lá o Franklin atrás dele não, não mata não que isso, cara que isso Taxi Umi Mano, esses videozinhos são muito bons Cara, sério, esse cara manja muito Cara, eu realmente Cara, se você acha que eu sou bom em mod E mexer com mod, esse cara aqui é outro nível Até porque, cara Eu não sei falar inglês Eu entendo muito pouco de inglês E os mods, cara, tem tanto recurso Que em inglês ali Que não dá pra você Tem que entender, né Por não ter tradução E fica um pouquinho limitado, né Acaba ficando um pouco limitado, você não saber Essas paradas O recurso que o cara usa é bizarro Mano, eu já vi vídeo dele destrancando Porta, é muito bom, cara Muito bom Bom, galera, olha só o que tá acontecendo Na casa da Amanda Na casa do Michael depois da morte dele Que coisa bizarra, hein Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um react Canal original na descrição Beleza Se inscreve aí no canal Pra ver mais vídeos E Até a próxima Desculpa que eu esqueci de ligar a luz Tá com a luz aqui do teto Fui Tchau Tchau Tchau